Nós convidamos para ir até a Câmara para conhecer pessoalmente o que é o trabalho de uma Câmara Municipal. Pode chegar lá, não vai ter ninguém parado. O vereador tem que estar ali nos eventos que acontecem, ele tem que estar ali na sessão ordinária, ele tem que estar por dentro do que vai para a sessão ordinária, ele tem que estar presente na comissão permanente. Eu vou atender morador em situação de rua, eu vou atender um grande empresário. Eu não quero saber quem é, eu quero ajudar a resolver o problema do cidadão. E aí, gente, tudo bem? Mais um café com manteiga chegando. No episódio de hoje, nós vamos desvendar os segredos dos batidores da política. Nós estamos empolgados aqui, nós estamos recebendo aqui a Lucimara Poloniato, que ela vai nos guiar, vai nos contar tudo o que acontece. Nós vamos descobrir o que acontece dentro de um corredor de uma Câmara Municipal. E para isso a Lucimara veio aqui, né Lucimara? Obrigada, obrigada pelo convite, muito bem. Obrigada mesmo pelo convite, sinto muito honrada por estar aqui com você nesse bate-papo. Café com manteiga é que fica honrado, porque a Lucimara não foi para casa ainda, ela já saiu do trabalho, saiu do gabinete e veio aqui para nos atender. Direto. Muito obrigado, viu? É, gente, na política, muito do que nós vemos, muito do que nós lemos, do que ficamos sabendo do trabalho, a gente conhece o trabalho, vamos dizer, o make-off, né? Nós não sabemos os meandros desse trabalho, o trabalho árduo que essas pessoas têm para deixar em dia, para assessorar e experimentar, para estar junto, guiando, trabalhando e seguindo junto. E ela veio justamente para contar isso para a gente, né? A Lucimara tem uma larga experiência, ela tem 14 anos de assessoramento, né? Usei a palavra certa? Isso. Assessoramento, né? E ela veio aqui para contar isso para a gente, né? Então nós vamos saber aqui da dinâmica do trabalho dela, desse político, desse vocabulário peculiar que envolve o mundo da política. E para isso a Lucimara está aqui para compartilhar, compartilhar isso com a gente, né, Lucimara? Vamos lá. Me diga uma coisa, eu quero saber antes, o que você fazia antes de entrar nesses meandros da política? Eu já trabalhei com comércio, eu já fui professora de pré-primário até o oitavo ano, que hoje seria o nono ano, né? Já trabalhei como ambulante. Ambulante? É, vendi a roupa de porta em porta. Você já chegou a sair correndo com a roupa de vários braços, não? Não, isso não, isso não. Eu sempre ia na residência dos amigos, né? Quem pedia, levava. Sacoleira, né? Sacoleira, exatamente. Não é nem ambulante, é sacoleira mesmo. E era casada, coitava de casa, de filhos e tudo mais. Jamais me passou pela cabeça ingressar na política. Você gosta de política? Hoje eu gosto. Mas não gostava? Antigamente, não. Eu tentava ficar assim. Eu me interessava pela política, mas não que eu ia a fundo. Eu tinha um cunhado que sempre estava no meio da política e, através dele, eu aprendi a observar mais a política. E até eu vim parar no meio da política, no olho do furacão mesmo. Você dá bem de frente para o gol mesmo, né? Isso, isso mesmo. Você sabe que eu gosto muito de política, mas gosto assim também, de bastidor de política, né? Eu fiz, já fiz muita campanha, fiz muito comício político, sabe? Sim. Acompanhei tudo, mas é um meio que a gente tem que conhecer muito, né, Lucimara? A gente, eu acho que a gente tem que, a gente aprende muito, né? Aprende muita coisa boa, aprende muita coisa ruim também, né? A gente vê muita coisa errada no meio político, né? A gente vê muita maldade, às vezes até de eleitor das pessoas, né? De como, às vezes, o político trata as pessoas e as pessoas, às vezes, de como elas tratam os políticos, né? Sim, sim. A gente vê algumas coisas que não são legais, mas são coisas que acontecem e que não vai deixar de acontecer nunca, né? Me diga uma coisa, como é ser um assessor parlamentar? Como é que é esse dia a dia, né? Você levantar de manhã, porque ele não é um trabalho, mas não é um trabalho, vamos dizer que você, apesar de ser a mesma atividade todo dia, mas todo dia acontece uma coisa diferente, né? Sim, sim. Quando eu entrei na Câmara, isso em 2009, que eu já tinha vindo de uma campanha política em 2008, fui convidada, na época eu estava precisando mesmo trabalhar, e uma pessoa, não sei se eu posso citar nome, mas que me estendeu a mão e eu tenho um respeito e um carinho muito especial com o Paulo Tadeu, Silva da Arcádia. O Paulo me convidou, a filha dele, a Cacá da Arcádia, a Cacá não, foi a Gabi da Arcádia para assumir um comitê dele, que ele estava em plena campanha em 2008, candidato a prefeito municipal. Lá eu conheci várias pessoas, inclusive políticos já, que já estavam no meio político, outros que estavam ingressando, e dentre eles eu conheci o Joaquim da Farmácia, que foi quem me convidou para ir trabalhar com ele em 2009, assessorar ele em 2009. Falar para você que eu sabia o que eu estava fazendo? Não, eu não sabia. É isso que eu ia te perguntar, porque você chegou lá para... Nada. Você, a partir de agora, é uma assessora para alimentar. E aí? Na época, a gente era ainda denominado como assessor de gabinete. Então, era como se fosse uma secretária mesmo. Muita coisa que a gente faz hoje, não fazíamos na ocasião, isso lá em 2009. E o Joaquim me convidou e eu fui com a cara e a coragem. Estudei muito, li lei orgânica, regimento interno da Câmara, vários cursos que a Câmara promovia para a gente, os assessores, eu participei, mesmo eu já tendo feito. Eu tornava a fazer. Então, você construiu uma carreira, na verdade. Sim, sim. Eu não sabia nada. Não sabia nada. Nunca tinha entrado dentro da Câmara Municipal. Eu estou me lembrando, sabe o que é isso daí? que quando eu fui para o rádio também, porque as pessoas começam no rádio, às vezes como operador, às vezes como cobrador, às vezes no escritório e de repente quando o cara começa a viver o rádio dia a dia, ele vai se apaixonando pelo rádio e quando vê o cara estar no microfone. E hoje eu te falo, eu sou apaixonada no que eu faço. Pois é, isso é muito importante, as pessoas gostarem do que faz. Eu gosto do que eu faço. Eu sempre digo o seguinte, sempre falo isso para meus filhos e para quem mais quer escutar. O dinheiro é consequência de trabalho. Então, você tem que fazer um negócio que você goste de fazer, porque o dinheiro é consequência disso daí. Você levantar feliz e vai trabalhar. E eu quando, só matando, eu quando fui para o rádio, eu já entrei direto no microfone. Então, foi mais ou menos assim, a partir de hoje você está no ar de tal horário a tal horário. Eu cheguei lá com o microfone aberto. Com a cara e a coragem. Com a cara e a coragem. Mas eu acho que quando você entra assim com a cara e coragem, você dá mais valor ainda no que você faz. É, mas é um sofrimento. É sofrido. Você rala para cá. Não é fácil. Estou falando só de qualquer segmento que você pega meio de supetão. E na época eu acompanhava então o vereador Joaquim em todos os lugares. Além de eu fazer a parte burocrática dentro da Câmara, eu que ia para a reunião, eu que ia visitar com ele, o cidadão que chamava, porque na parte da casa dele tinha um buraco, eu era fotógrafa dele, eu fazia matéria, eu fazia tipo um release mesmo para a comunicação da Câmara poder fazer a matéria. Então aonde ele ia, eu estava. O Joaquim, ele foi um... Aliás, um abraço, né? Meu grande amigo Joaquim. Ele foi um vereador muito ativo. Foi. Muito prestativo. Foi. Tanto é que foi reeleito por mais duas vezes. O mandato dele, de quatro anos, passou para doze. E nesses doze anos eu fiquei com ele. E você ficou doze anos com ele? Doze anos com ele. E de dois anos para cá, você veio... É, no último mandato agora, nessa última legislatura, eu já assessorei o vereador Silvio e hoje eu estou com a vereadora Regina Sioff. Ok. Sabe por quê? Você sabe o motivo principal? Nós recebemos outro dia aqui a advogada da Câmara Municipal, a doutora Márcia, e a gente tocou nesse assunto, de número de vereadores, nós tocamos no assunto de assessoria. Porque as pessoas, às vezes, quando a pergunta, eu falo, gente, eu já ouvi muito isso, você já deve ter ouvido as pessoas dizer, o vereador ganha tanto para não fazer nada. Quem fala isso realmente não conhece o trabalho da Câmara Municipal. Então, é preciso que as pessoas acompanhem. Eu não estou aqui defendendo nem A e nem B, eu estou falando de um trabalho que deve ser cobrado, sim, mas de uma forma mais amena, vamos dizer assim. E por que o vereador precisa de um assessor? Então, por que o vereador precisa de dois assessores? Então, vamos lá. Não é? Quando eu comecei, era um único assessor. Então, eu te falei que eu fazia tudo. Hoje, de julho do ano passado, julho de 2022, para cá, são dois assessores. O que que acontece? Hoje, nós estamos vivendo um mundo da internet, da rede social. Eu não posso parar o meu serviço, o meu trabalho de assessoramento do vereador, de redigir números documentos, de estudar, de debruçar em cima de um projeto de lei, sem ter um outro junto comigo, para poder ir para a rua com a vereadora, ir atrás de demanda, fazer as visitas, fazer matéria, orientar a vereadora, mandar a matéria para jornal, TV, rádio. Então, aumentou muito a demanda de um vereador. Então, a internet, ela melhorou a comunicação, melhorou tudo, mas te trouxe mais trabalho, né? Trouxe bastante. Porque hoje, hoje a população consegue, ela não precisa sair de casa para acompanhar os trabalhos dentro da Câmara. Nós convidamos para ir até a Câmara, para conhecer pessoalmente o que que é o trabalho de uma Câmara Municipal. Pode chegar lá, não vai ter ninguém parado. O máximo que você vai ver alguém é resolvendo alguma coisa no corredor ou em uma outra sala. Mas a Câmara não para. Eu conversei com um assessor novo no pedaço, a outra cita, o Pedro Bertozzi. Sim, um acompanheiro. Falei, Pedro, aí, como é que está indo lá? Trabalho novo, tudo. Eu falei, rapaz... As pessoas não têm ideia. Eu não sabia da responsabilidade de um monte de trabalho que, inclusive, quando ele estava me dizendo, eu não sabia disso, que quando tem lá o recesso... Sim. O recesso para o parlamentar, né? Para o parlamentar. O recesso não é para o assessor. Não. No recesso, o que que acontece? No recesso não tem as votações e nós não podemos protocolar as indicações, os requerimentos, os projetos, nem nada. Então, o nosso trabalho ainda aumenta, porque aí tudo é feito através de ofício de gabinete. Então, eu faço, eu redijo, eu tenho que levar, seja na prefeitura ou alguma outra secretaria, para protocolar. Porque eu tenho que dar uma satisfação ao cidadão. Sendo que, muitas vezes, ofício não é respondido. Em alguns casos, ofício não é respondido. Indicação nunca é respondida. Porque eu estou indicando, eu estou pedindo. O requerimento, não. O requerimento tem um trâmite legal que o prefeito, a secretaria que está sendo questionada, tem que responder num determinado prazo. Se eu não estiver enganado, se não mudou nada no regimento, são 21 dias corridos. Me fala uma coisa. Então, isso fica dividido assim. Um assessor, ele faz, vamos dizer, aquele trabalho de assessorar o parlamentar na mídia. Ou seja, a preparação do assessorado, ou seja, esse parlamentar para uma entrevista, correto? Sim. É o trabalho dele. Depois, a introdução, ou seja, a aplicação dessa entrevista nas mídias. Sim. Em todas elas, jornal, TV, rádio e até internet. E uma mais que eu puxei aqui, que eu estava vendo, a coordenação de rotina. Aí vem a coordenação de rotina, que já divide... Sim, a agenda do vereador. Do dia a dia, de gabinete. Isso é dividido, um faz parte de mídia e etc e tal. No caso do... E o outro acompanha mais esse trabalho de gabinete, ou seja, de chão de gabinete, é isso? Sim. No caso da doutora Regina Sioff, com quem eu estou hoje, eu faço a parte burocrática. Ok. Então, eu fico na Câmara, eu fico no gabinete, para poder fazer todas as indicações, requerimentos, moções, projetos, decreto legislativo, encaminhar o ofício. E isso não é feito só a nível Poços de Caldas. Então, foi por isso que eu te perguntei se você, do conhecimento, precisa ter um conhecimento de legislação, porque o teu vereador, o teu assessorado não tem o tempo todo para ficar ali com você. Não. Ele chega, passa a Lucimara, a história é essa daqui. Sim. Sim, vira. É isso? Sim. A não ser alguns projetos de lei que ela chega já com ele pronto para mim. Olha, eu quero esse projeto de lei. Dá só uma repaginada, ver o que precisa ser mudado e pronto. Alguma coisa, por exemplo, requerimento. A Lucimara pergunta para mim, ao Executivo, como que está o funcionamento da UPA, por exemplo. E você vai fazer essa pergunta? Posso usar isso? Sim. Aí eu vou fazer embasado, vou ter que fazer tudo justificado, tudo certinho, coerente, eu tenho que pesquisar, ver o que realmente está acontecendo. Inclusive termos. E elaborar os questionamentos, as perguntas, no caso. E pedir, dependendo do que é, a gente tem que pedir inclusive cópia da documentação. Por exemplo, eu quero um contrato de alguma empresa que está prestando serviço para a prefeitura, que eu não estou localizando no site, no portal da transparente da prefeitura. Isso que impede a tua vereadora. É. E você que tem que se virar e rediz. Eu redijo, eu redijo tudo, é assinado por ela, ela é a vereadora, com certeza, e eu faço o que ela está me pedindo. Você faz isso, passa para ela, dá uma olhada. Ela olha, ela lê, ela analisa, olha, isso está ótimo, isso está bom, isso não quero, tira isso, muda isso, isso ela analisa tudo. E ela é joia para trabalhar ou fica tudo? Doutora Regina é uma benção, né? Ela é muito inteligente, uma pessoa muito prestativa, está na política há anos. É, na verdade, deixa eu reformular a minha pergunta, porque estou dizendo assim, se ela... Nossa, eu até posso já usar essa palavra. Ela é exigente... Ela é exigente. Para se fazer o regresso, olha... Ela é exigente, ela gosta que tudo esteja muito correto, muito correto. Se tiver, se ela achar que uma palavra não está se encaixando, olha, eu vou ter falado do jeito que ela fala. O Lu, se altera aqui para mim, muda, tira essa palavra, põe tal palavra. Isso ela faz sim, ela analisa tudo que ela vai assinar. Seja, inclusive, o projeto que ela vai assinar, eu mando para ela parecer, porque os projetos todos que entram na Câmara, eles têm os trâmites legais e eles vão para as assessorias jurídica e técnica legislativa, depois eles entram nas comissões permanentes da casa. Constituição e Justiça, homenagem, seja o que for que eles têm que passar. Com eles, quando já tem os pareceres dessas duas assessorias jurídica e técnica, doutora Márcia e doutor Felipe, já liberam para que as assessorias das comissões permanentes façam. Isso quando você faz esse requerimento? Aí, no caso, é um parecer. É um parecer sobre o projeto. Tá, um pedido de... O que foi que você usou aí? Eu usei para saber da UPA, por exemplo. Exemplo. Aí, depois, isso passa pela doutora Regina, que é a vereadora, e isso passa pela doutora Márcia também? Não. Os requerimentos não passam pelas assessorias da casa. O que passaria para... Projetos de lei, decretos legislativos... Ah, o pedido de vista. No caso, a pedida de vista são os vereadores que solicitam para poder ter um tempo a mais para analisar a situação. Sim, mas isso passa pela doutora Márcia, não? Não, porque ela já deu o parecer. Aí, nesse ponto, ela já deu o parecer. A não ser que a comissão localize alguma coisa que não está entendendo e entra com um pedido de informação pela comissão que está tramitando e, a hora que volta, a gente pode solicitar assessoria técnica, legislativa, jurídica e financeira para um novo parecer. Então, vou dizer uma coisa para você. É burocrático. É burocrático. Bastante. Tem que ter paciência, tem que ter conhecimento. Por isso que eu perguntei de conhecimento sobre legislação, sobre leis. E você também, eu acho que tem que conhecer um pouquinho de política, não é? Acho que tem que ter um joguinho aí de política. Tem, tem que ter um jogo de política. Porque a gente tem que estar centrado, sempre antenado, escutando o que está acontecendo ao redor, o que está tramitando dentro da casa. E das duas políticas, tanto da partidária como da política social, vamos dizer assim. Sim, sim, sim. Tem que ter um pouquinho de conhecimento em cada, né? Sim. Para ter um jogo de cintura e poder acompanhar o teu vereador. Porque você acaba sendo, você é o braço direito do teu vereador. Principalmente... Os assessores são mesmo, braço direito. É um cargo de confiança, né? Exatamente. Então, o vereador tem que ter muita confiança em quem ele coloca ali. É um cargo de confiança, um cargo que você não tem nenhuma segurança, né? Você pode estar desempregado da manhã de manhã, né? Posso. Infelizmente, o cargo em comissão, nós não temos muitos direitos. Na realidade, nós não temos nada de direito, apenas o nosso décimo terceiro. Fundo de garantia, nós não temos. Décimo terceiro tem? Décimo terceiro, o assessor tem. Nós não temos fundo de garantia, nós não podemos usar seguro desemprego. Então, quando o assessor sai, ele sai com décimo terceiro e férias. É o que cabe ao assessor. Então, é uma dedicação, é uma dedicação de 24 horas. Um pouquinho antes, você viu que eu estava conversando, inclusive, com a outra assessora e com a doutora Regina. Não temos horário para nada. E, às vezes, nem um feriado, nem um final de semana. Se ela precisar de mim, se ela precisar da Aline para ir para uma inauguração em pleno feriado, nós vamos acompanhá-la. Nós vamos acompanhá-la, sim. E sempre as duas? Não. A maioria é a Aline que vai. Um ou outro evento que eu vou junto. A maior parte eu estou dentro da câmara mesmo. Então, é dividido. Um acompanha mais ela... Até, de repente, ela vai ver um caso qualquer numa rua qualquer, num bairro qualquer, essa assessora acompanha ela. Sim. Ela vai dar uma entrevista lá no Café com Manteiga, essa assessora... Essa assessora acompanha ela. E, se eu precisar de qualquer detalhe para... Como nós fizemos aqui, o Lucas fez todo esse esquema, todo esse roteiro para a gente aqui... Me mandam mensagem, me pediram, por exemplo, esses dias a Aline me ligou, mandou mensagem solicitando uma indicação, porque a doutora estava com o prefeito e precisava apresentar essa indicação. Então, na mesma hora, eu tenho que entrar no sistema, buscar e encaminhar. Tá, mas a Aline, como ela cuida... Ela cuida mais de mídia, né? Então, ela tem que acompanhar isso tudo. Então, quando ela vai dar uma entrevista numa televisão, numa rádio, seja lá o que for, no jornal, até mesmo aqui no Café com Manteiga, ela faz esse roteiro de pergunta, de conversa. Sim, sim, sim. Posso auxiliar, mas a maioria é a Aline que faz. A maioria é ela que faz. Ali dentro, ninguém estipulou nada do que a gente tinha que fazer. Aham. Sabe? Então, os assessores, os que têm dois assessores, eles sentaram e eles decidiram, isso aqui eu já estou acostumado a fazer, porque a maioria dos que estão lá, do primeiro assessor, já estavam. Então, ele já estava acostumado com a parte burocrática. Então, você fica com essa parte burocrática e eu fico com essa parte de rede social, de estar na área externa, não internamente dentro da câmara. E aí, quando precisa de uma coisa aqui, outra ali, a outra está apoiando ali. Sempre estamos juntos. Isso é importante, né? Tem aqui, olha, a gente vê muitos termos, muitos conceitos de política, frequentemente isso são usados, né? E a pergunta aqui é a seguinte, se você pode nos explicar a diferença entre a assessoria, entre o gabinete e o mandato. Tá. Tá. Mandato. Mandato é do vereador. Sim. O vereador é eleito para cumprir um mandato de quatro anos, certo? O gabinete. O gabinete é onde o assessor está ali para atender o público, onde toda a documentação fica registrada ali. As assessorias. Fora eu e a Aline, nós temos assessorias permanentes na câmara. Que é a assessoria que eu já citei, ainda tem uma assessoria de imprensa. Então, cada um tem o seu papel importantíssimo ali. O vereador precisa de todas essas assessorias. Ele precisa estar engajado, estar atento, estar pronto para ouvir o que os assessores, todos, têm a dizer. Entendeu? É basicamente isso. É simples. As pessoas confundem um pouco. O assessor, às vezes, acha que é apenas um secretário, mas não. Tem muita coisa. É por isso que eu te trouxe aqui. Justamente por isso. Porque pelo que eu vi lá, pelo que eu conversei com a doutora Marcia aqui, pelo que eu conversei com o Pedro outro dia, o negócio é bem mais complexo, bem mais amplo. Tem muita coisa. Por exemplo, se você chegar lá agora para mim e falar, Lucimara, eu preciso, eu estou com um cidadão que está precisando, vamos botar aqui uma vaga em creche. Muitas vezes, o assessor já entra em contato com a secretaria. Olha, vê para mim como está a situação dessa criança. Essa criança está em qual classificação? Para qual escola que ela está sendo dirigida? É lógico, ninguém vai passar ninguém na frente de ninguém. Isso não é o papel do assessor ali. Ninguém quer isso. Mas num caso gravíssimo de saúde, por exemplo. Você chega lá, olha, fulano está precisando urgente de um exame, porque ele está com uma suspeita de uma doença gravíssima. E quanto antes fizer esse exame, mais rápido é o diagnóstico, mais rápido é o início do tratamento. Então, a gente vai atrás, a gente corre para ver onde está esse pedido de exame. Nós chegamos ao ponto de ter cirurgia aguardando há mais de dois anos. Que agora o secretário está colocando tudo em ordem. Algumas coisas realmente já zeraram. Então, não está demorando mais. Tem caso que a gente pega e diz, escuta, olha, ligaram marcando, por exemplo, a cirurgia do meu pai, só que infelizmente meu pai já havia falecido. Ó. O cidadão ficou aguardando tanto tempo. Não deu tempo. Isso eu não estou falando da administração Sérgio Azevedo. Isso eu estou falando desde que eu entrei. Passei por várias administrações. Isso acontece em todas. Isso acontece em todas. Poços de Caldas tem uma população de mais de 180 mil habitantes. E a hora que chegou do costo, o tratamento aqui de ano para ano não é ruim, né? Não. Ainda tem muita coisa para ser melhorado. Sempre. E a gente está vendo o trabalho sendo feito. Mas ainda falta. Mas falta. Falta bastante. Nós temos falta de médicos, porque infelizmente tem cirurgiões, tem especialistas, que não compensa para ele trabalhar com um sistema único de saúde. Só vai trabalhar mesmo com um sistema único de saúde se o médico for uma pessoa que tem realmente amor à população. Porque o que eles ganham é muito pouco pelo sistema único de saúde. Então, nós temos essa falta de algumas especialidades. Nós temos um grande número de creches, de escolas e impostos. Mas nós estamos vendo muita criança ainda fora da sala de aula. Principalmente os pequenininhos, né? Que não tem uma exigência tão grande. Somente a partir dos quatro anos que é obrigatório estar na escolinha. Ok. Então, a gente tem muita falta ainda. E aí as pessoas vão atrás da vereadora para a vereadora resolver isso. Vai. Vai atrás disso e várias outras coisas. Consequentemente, você está do lado da vereadora e você acaba entrando na ciranda, né? Sim. Acaba recebendo uma cobrança também. As pessoas confundem isso? Acham que você tem o mesmo papel do vereador? Sim. Alguns vão lá e não querem nem falar com o assessor. Querem falar direto com o vereador. Com o vereador. Falo com o vereador, mas na mesma hora o vereador já chama. Chama um assessor e fala, olha, vê isso para mim. Vê isso para o fulano. Precisa resolver o caso dele. Então, mesmo ele não querendo expor a situação para a gente, acaba o vereador tendo que expor. Não tem outro caminho, né, Lucimara? Não. Não tem outro caminho. Não, não tem. Infelizmente, não tem. É que normalmente, se eu estiver errado, você pode me corrigir. Essa pessoa que foi lá pedir isso para esse vereador, essa pessoa votou nesse vereador. Nem sempre. Tá, mas ela vai pedir para o vereador porque ela acha que ele tem a obrigação de resolver isso. Sim. O caso dela. Sim. Não é? Sim. Eu sei que a gente entende isso porque cada cara... O sujeito quando chega lá tem um problema. Quando a gente vai na loja comprar o sapato, qual é o maior problema? É o sapato. Sim. Se você vai comprar um carro, tem um problema. Naquela hora é o carro que você quer comprar, não é? Quando você vai atrás de uma creche, atrás de um vereador, numa câmara, o teu problema naquele momento ali é a creche para o teu filho. Sim. Então, você quer ser atendido. Né? E como é que as pessoas veem isso? Olha, nós vamos procurar, nós vamos ver... Eu já aviso, nós vamos tentar ajudá-lo. Porque eu não posso prometer nada para ninguém. Ok. Porque são poderes diferentes, legislativo e executivo. Essa parte é do executivo. Então, a gente pode falar, olha, nós vamos tentar te ajudar, nós vamos tentar resolver. E nós vamos. A gente entra em contato com o secretário de educação, com o secretário de saúde, com promoção social, seja o que a gente tiver que entrar. Eu tenho até uma pergunta aqui, como é que essa integração entre vocês, né? Acessores, né? Do parlamentar, do executivo com o legislativo, como é que é? Como é que se divide isso? Vocês se dão bem ou tem alguma... Não, a gente se dá super bem. Porque o legislativo precisa do executivo e o executivo precisa do legislativo. É uma roda. Andam juntos, né? Então, muitas vezes, para resolver um problema dentro do executivo, eles têm que mandar um projeto de lei para ser votado. Então, precisam do legislativo para poder a roda circular. Então, o nosso trabalho ali envolvendo legislativo, executivo, assessores, é muito bom. É tranquilo. Porque quando entra uma política partidária, eu acho que a coisa complica, não é? Sim. Sim. Não é isso? Uhum. Aí, acaba ficando difícil. Eu não vou citar para você nome de prefeito, não vou citar com quem eu estava, com qual vereador eu estava. Mas eu cheguei ao ponto, porque assim, de um problema que envolveu uma votação, de eu ter que ir até o prefeito para ele assinar um ofício, me autorizando a requisitar aquilo dentro de uma secretaria. Ao ponto de eu chegar e ser barrada dentro de uma secretaria. Não, aqui você não pode entrar. E eu até... Problema puramente político, né? Político, porque não foi votado da maneira que ele queria que fosse votado. Mas era uma coisa que estava... Tinha problema de inconstitucionalidade, tinha coisa de ilegalidade. Então, não tinha como votar. E eu mesma assessorei e falei, olha, isso aqui tem problema assim, assim, assado. Eu, no seu lugar, não votaria favorável. Mas, depois de um tempo, tudo se resolveu. Você falou para o teu vereador? Falei para o meu vereador. É porque, afinal de contas, você... Porque nós temos uma intimidade, a gente cria um vínculo. Sim, é claro, porque se você não tiver intimidade com o seu vereador, se ele não confiar em você que está à frente dele ali, porque você está amparando. Mas tem vereador que não aceita isso, não. Você é o braço direito, né? Eu acho que ele está errado. Tem vereador que não aceita isso, não. Tem vereador que não aceita isso, não. Mas se você está ali, você está ali para assessorar, para orientar, para estar junto, porque a gente está junto com o vereador. Se o vereador faz alguma coisa errada, é todo mundo junto. É os três juntos, os dois assessores mais o vereador. Por quê? Nós estamos ali para assessorar. Nós estamos ali para ajudar, para orientar. Então, gente... Eu, por exemplo, eu vou fazer o parecer, eu vou dar o parecer, eu vou ler o que a doutora Márcia escreveu, eu vou ler o que o doutor Felipe escreveu, o que o Ricardo escreveu. Dentro daquilo ali, eu vou tirar o parecer que vai ser da doutora Regina Cioaf, quando ela é a relatora do projeto. Então, eu estudei aquilo, eu li aquilo. Eu não fico só nos pareceres. Eu vou ler o projeto, eu vou ler os anexos... Aí eu volto lá naquela... Quando eu te perguntei, né? De conhecimento de legislação, jogo de cintura política, né? Sim. E por aí vai, porque você está... Antes, quando o sujeito chega na Câmara para fazer o pedido qualquer, seja lá o que for, a primeira, antes de chegar no vereador, ele chega na... No assessor. No assessor. A gente fala, a gente brinca ali que o assessor é a vitrine do vereador. É, é um parabrisa, né? Então, se tiver que levar pedrada, o primeiro a levar pedrada é o assessor. E isso já aconteceu muito. Isso acontece. No cidadão, claro, ele vai à Câmara, às vezes, numa hora de desespero. É, eu acabei de falar, o cara chega lá com um problema, ele quer resolver o problema dele. Sim. Ele está desesperado. Então, ele pode te tratar bem ou ele te maltratar. E você, naturalmente, já deve ter passado por essa situação. Já, já passei. De ser maltratada por uma pessoa que foi lá na Câmara resolver algo. Sim, sim, já fui. Então, ali a gente atende todo tipo de cidadão. Eu vou atender morador em situação de rua, eu vou atender um grande empresário, eu vou atender qualquer pessoa que for à Câmara. E vou atender da mesma maneira. Eu não quero saber quem é. Eu quero ajudar a resolver o problema do cidadão. E é até, assim, engraçado, mas ao mesmo tempo triste, de cidadão que eu atendi no gabinete e o Joaquim pertencer aos direitos humanos, e eu ir dentro do presídio com o Joaquim e encontrar o cidadão que eu ajudei ali dentro, dentro do presídio. E ele ainda vinha, olha, o que a senhora conseguiu resolver foi resolvido, muito obrigada. Então, é gratificante também a gente ter esse reconhecimento. Porque muitas vezes você pede para mim uma coisa, mas você não volta para me dar a resposta. Se resolveu ou não. Às vezes a gente fica ali, adeus dará. Sem saber o resultado do trabalho, né? Sem saber o resultado. Se eu quiser saber, eu tenho que pegar o telefone ou mandar mensagem. E você costuma fazer isso, ligar para esse cidadão? Ligo. Ou eu ou a Aline ligamos. Olha, deu certo. Falaram que em tantos dias iam resolver o teu caso. Já resolveu? E na maioria das vezes resolve. O cara não te dá retorno. Porque se não tivesse resolvido, ele teria ido voltar. Já teria voltado. Já teria voltado. Ou ligado. Olha, não deu certo. Não resolveu. Só que tem muita coisa que não depende do vereador. Muitos que entram ali como vereador, nos primeiros seis meses, começa a cair a ficha. Mas eu achei que eu entrando aqui, eu ia poder fazer isso. Não, você não pode. Existem leis, né? Existem leis. Você não pode ultrapassar o limite da Câmara. O Executivo resolve o problema dele. Você pode solicitar e exigir nunca. Porque você não tem a caneta. Quem tem a caneta é o Executivo. E isso a gente vai aprendendo. Eu fui aprendendo aos poucos, nos cursos. No dia a dia. Pedindo muito proteção, orientação, sabedoria para poder resolver essas coisas. É. Você deve ter passado por... Você e outros assessores devem ter passado por poucas e boas ali. Sim. Algumas coisas são bem complicadas. E outras boas, boas de verdade, né? Assim, tipo, gratificante, né? Gratificante. Eu gosto de dar exemplos. E eu tenho um exemplo que eu me emociono. Um bebê que nasceu com um estrabismo que eu nunca tinha visto na minha vida. De tão grave que era o estrabismo dele. Outras pessoas já tinham tentado ajudar. Não conseguiram. O avô procurou. O Joaquim. O Joaquim me pediu. Filha, você consegue ajudá-lo? Porque o Joaquim me chama até hoje de filha. Ah. Ele me manda mensagens todos os dias. Então, o vínculo que nós criamos é muito grande. Você consegue ajudar? Falei, consigo. Essa pessoa era morador em zona rural. Próximo a Divinolândia. Ok. Eu não tive dúvida. Eu passei a mão no telefone. Eu liguei direto no celular do prefeito de Divinolândia. Expliquei o caso pra ele na época. Falei, está acontecendo isso e isso. Então, ele era do município de Divinolândia. Era do município de Divinolândia. E procurou vocês aqui? Nos procurou por quê? A família não tinha muita instrução. O avô morava no distrito aqui em Poços. E a filha desse senhor morava já numa área rural no distrito de Divinolândia. Ainda bem que era Divinolândia, porque aí eu consegui resolver por lá. Lá tem um hospital maravilhoso. Ok. E aí eu liguei, conversei com ele e em menos de um mês a criança estava fazendo a cirurgia. Fez. Hoje o menino deve estar com uns 10 anos mais ou menos. O avô foi pagar uma promessa em Aparecida do Norte. Trouxe uma lembrança pro Joaquim e uma lembrança pra mim. Que eu tenho até hoje. Hoje ela não está dentro do gabinete. Porque quando eu saí o ano passado, que eu pedi uma exoneração, eu levei pra dentro da minha casa. E essa flor está dentro da minha casa até hoje e vai continuar lá. Então você acabou sendo uma assessora interestadual, né? Vamos dizer. Pois é, você viu. Às vezes passa umas situações assim com a gente. Uma situação curiosa, né? Curiosa. E gratificante. Porque de repente você pode ligar pra esse prefeito lá e falar, Escuta, você está em Minas Gerais. Bem, aqui não é teu distrito, né? Não é teu... Eu estive com ele, coisa assim, de uns 15 dias antes do avô me procurar. Ele esteve aqui em Poços. Visitou a Câmara. Deixou o cartão dele particular comigo. Então a coisa tinha que acontecer. Era pra você resolver. Escrito por um ser maior foi a situação. Foi escrito por um ser maior. E o menino hoje está perfeito. Não tem problema nenhum mais de visão. Muito bom, muito bom. Isso aí chama... Isso aí é gratificante, né? Isso aí chama... O que a gente chama de trabalho bem emprestado, né? Sim. Acho que é esse. Cada pessoa vem assim com uma... Vamos dizer, uma responsabilidade, né? Deus dá uma... Pra cada um dá uma coisa pra ser feita, né? Então... Dentro do trabalho, do dia a dia, as pessoas precisam, às vezes, tentar pelo menos fazer direitinho, né? Sim. Porque não é só o lado financeiro da história, né? Não. Aí a gente volta lá. Dinheiro é consequência do trabalho, né? Você não ganhou nada com isso daí. Financeiramente você não ganhou nada. Mas... É um pedacinho do céu. É uma coisa que você tem dentro de você. É uma coisa bacana que você tem até hoje, né? Nós falamos ainda há pouco de assistencialismo, as pessoas... A confusão que as pessoas fazem com isso. Sim. As pessoas confundem muito o dever do vereador, né? Acham que o vereador tá ali pra auxiliar. Ah, eu tô chegando aqui, mas eu sou eleitora. Vou falar da doutora, que eu tô com ela hoje. Eu sou eleitora da doutora Regina e eu tô com esse problema assim, assim, assado. Ok, você é eleitora. Mas isso não cabe ao legislativo. Até antes, há muitos anos atrás, era mais. Porque tinham vereadores dentro da Câmara Municipal que faziam muito essa parte de assistencialismo. Eu não vou citar nome porque todo mundo sabe quem são. Você tá falando de barganha, né? Você tá falando de... Não, não tô falando de barganha. É, mas na verdade... Não me comprometa. Não, não é questão de comprometer. Acontece que antigamente, até hoje ainda existe, as pessoas... Cidades pequenininhas ainda existem. Vendeu o voto. É. Entendeu? O vereador fica prometendo coisas. E troca de votos. É, o cidadão chega lá e fala pra você, você é vereador hoje numa cidadezinha pequenininha. Ó, manteiga, eu não tenho gás hoje na minha casa. Me arruma um botijão de gás. O cara mandava o gás pro cara. Vai lá e dá. Só que hoje, essa semana, não vou citar quem foi a... Quem é o vereador e nem quem é o assessor. Mas esse assessor me pediu pra que arrumasse algo pra uma pessoa. Eu falei, mas Pedro, você não consegue... Aqui na Câmara, o vereador não pode, manteiga. Não pode. Existe lei federal. Não pode. E isso acaba sendo uma corrupção. É. Agora, as pessoas fazem isso. Porque isso aí vem de muito tempo, né? Isso é de muito tempo. Então, as pessoas fazem isso achando que... Que era normal. Que não tinha problema. Eu vou... Não, eu te dou uma cana. Você vai me dar um voto. Vem com o pessoal, tá? Me ajuda lá. Sim. É isso. Hoje, por exemplo, se chegar um cidadão lá me pedir... Olha, eu tô com um problema. Eu tô com três contas de água vencidas. O máximo que eu posso fazer é ligar no DMAI e solicitar que parcele pro cidadão. Ele vai parcelar. Olha, ele vai parcelar. Mas você teria que dar entrada hoje. Mas eu não tenho entrada hoje. Negocie lá. Será que você consegue segurar uns três, quatro dias pra essa pessoa te dar a entrada? E, normalmente, se o cidadão for até o DMAI, não precisa passar pelo vereador, não. Não precisa passar pelo assessor. O DMAI tem essa parte assistencial ali que faz isso. Porque, às vezes, acontece. O cara ir lá com essa conta de água, seja lá o que for, e pedir pro vereador pagar a conta pra ele. É, algum cidadão pode acontecer isso, mas... É, eu sei. Mas eu sei que hoje o vereador não faz mais isso. Não. Se o cara fizer isso, hoje ele tá enrolado. E, às vezes, as pessoas... Isso pode dar até perca do mandato dele. Exatamente. E as pessoas, de repente, o cara vai falar, mas, poxa vida, quando você me pedir o voto, eu te der, eu tô apertado, você não pode pagar a luz. Eu não posso. Eles fazem isso. Eu sei que fazem. A gente escuta isso de vez em quando, assim. Eu sei que eu escuto. Não é constante, mas, às vezes, a gente escuta, sim. Lucimara, então, você acabou que... Eu não te fiz a pergunta, mas você acabou que fez uma carreira como assessora parlamentar, né? Embora você me disse que amanhã, tomara que não, se de repente amanhã você tá exonerada... Se Deus quiser não, né? Claro que não. Até pela competência sua. É, mas isso é o que acontece. Por isso que eu te chamei aqui. Qualquer assessora pode ser exonerada a qualquer momento, e de quatro em quatro anos nós somos exonerados, mesmo que for ficar com o mesmo vereador, mesmo que ele for reeleito. Dia 30 de dezembro, 31 de dezembro, dia 30 normalmente. Parou. A gente é exonerado, e no dia 2, dia 3, a gente retorna. E já aconteceu com você? Ah, bom. Você ficou 12 anos com o Joaquim? Sim. Foram três mandatos do Joaquim? Três mandatos do Joaquim. E daí... Do primeiro pro segundo mandato, na ocasião, era o Valdemar Antônio Lemes Filho, que era o presidente, e nós não fomos exonerados. Ah, é? Mas pode isso? Quem ia continuar? Ah, quem não ia continuar? Na época até podia. Depois tiraram isso. Já do segundo mandato pro terceiro mandato, eu fui exonerada. Fui exonerada. E do Joaquim para o Silvio, mesmo que eu ia continuar, que era outro vereador, também fui exonerada. Isso é pra não ter vínculo, não ter aquele negócio assim. Pra você ter ideia, por sermos exonerados, por sermos cargo comissionado, mesmo eu estando lá há mais de 14 anos, já estou indo pra 15 anos em janeiro, eu não posso fazer parte, por exemplo, do sistema de saúde que atende os funcionários públicos. Ah, é? Nós não somos aceitos. Então você não tem um plano médico? Não tem. O meu plano é o SUS. Eu uso o SUS. Eu não tenho plano médico dentro da Câmara. Os assessores, os cargos comissionados, nenhum deles tem. E ali não é só o cargo comissionado, mas só os assessores de vereador. Nós temos a doutora Márcia, que é cargo comissionado, doutor Felipe, a Ana Amélia, que é da parte de comunicação. É tudo cargo comissionado. É, eu acho assim, sabe? Aí a gente volta lá naquele lance de, quando a gente fala de estabilidade de emprego. Não temos. É, mas eu vou te falar uma coisa, viu? Eu não sou muito a favor de estabilidade de emprego, sabe? Eu acho que as coisas deveriam rolar, sim. Se você foi bem, você continua. Como um vereador. Como o Joaquim ficou três anos. Como a doutora Regina está aí. Acho que a história deveria ser assim. É que não é, né? Não. É o concursado, né? As pessoas dentro da prefeitura são concursadas. Eu sou, eu sou, sim, sim. Mas eu estou dizendo o seguinte, acho que você teria que ter assistência médica, eu acho que seria legal. Acho que você teria que ter, sim, além de férias, os benefícios que qualquer outro trabalhador tem, porque afinal de contas você trabalha também. É, décimo terceiro a gente tem. Então, décimo terceiro férias, né? Sim. E os outros benefícios que qualquer trabalho fundo garantia, etc e tal. Nós temos a contribuição com o INSS. Isso a gente paga o INSS, paga o imposto de renda normal. Sim, mas você paga. Mas você paga. Sim. Se eu tiver algum problema de saúde, eu posso ser afastada através do INSS. E isso ele cobre também com a gente. Não, mas o INSS, ele... Eu também pago o INSS. Paguei, né? Pago até hoje. Você devia ter esse direito, porque assim, você não tem a vontade de ter um outro trabalho. Exatamente. É isso que eu estou dizendo. É, nós tivemos uma época, Lucas, que dentro da Câmara Municipal foi criada uma lei, que agora, com a graça de Deus, eles tiraram, revogaram essa lei, onde o assessor estava 24 horas de dedicação total ao vereador e não podia ter um segundo emprego. Isso era feito ali. Não podia ter uma segunda profissão. Mas você está entendendo o porquê que eu acho que vocês poderiam ter, deveriam ter outros benefícios? Hoje, essa legislatura derrubou essa lei. Então, o assessor pode ter uma segunda renda. No caso, vamos citar de novo Pedro Bertosi, ele é assessor na Câmara e ele tem o programa dele. Sim, ele tem outra renda, né? Ele é cantor, ele tem outras atividades. Eu, hoje, além de assessorar a doutora Regina Sioff, eu já te mostrei, eu também sou confeiteira. Ah, é verdade. Entendeu? Mas o que acontece? Eu tento evitar pegar qualquer encomenda durante a semana e deixo para os finais de semana, sábado e domingo apenas. O que você faz? Vamos vender o peixe aqui. Eu faço bolos. Eu faço bolo de pasta americana, bolo que você quiser. Ah, é? Decorado com... Para casamento, para aniversário. Para tudo. Para separação. Ah, a separação pode acontecer, né? Às vezes tem alguém que quer comemorar. Eu vi aí a pessoa fazendo festa de... Separação do divórcio. Tem a maior festa com os amigos. Verdade. Ele, ela, os ex fazendo festa, os filhos. Verdade. É assim mesmo. Então, eu tenho esse outro complemento, né? De renda para dentro da minha casa. Hoje é só eu e meu filho. Você tem um filho? Eu tenho um filho de 25 anos. Passe na porta já para fazer 26, que mês que vem ele faz aniversário, né? Dia 25 de outubro é aniversário dele. Não é mês que vem, já é esse mês, né? Ele faz aniversário, vai fazer 26. Então, é só nós dois. Hoje ele está estudando direito, faz estágio na prefeitura municipal, né? Junto com a procuradoria. Ok. Então, é só nós dois. Nós temos que dar conta de todas as despesas dentro de uma casa. E dá, né? A gente dá um jeitinho, né? Tem que, tem que. Às vezes sobra dias para o salário, né? O salário já acabou e ainda tem uns dias ainda para correr. É, mas eu costumo dizer o seguinte, sabe? Que não é o que a gente ganha, é o que a gente gasta, né? É. A gente tem que saber o que vai gastar, né? Não tenta gastar primeiro para depois ganhar. Vamos ganhar primeiro para depois gastar. Porque senão... É, se você for pegar o salário de um assessor, eu vou falar para você, pelo tanto de coisa que o assessor faz. Tem dia de eu chegar na câmara 9 horas da manhã. E já teve dia de eu sair às duas e meia da manhã de dentro da câmara por causa de uma votação. Isso ninguém vê. Então, o salário nosso é um salário bom comparado com a maioria dentro da cidade. Do mercado, né? Mas falar para você que é um salário digno mesmo para um assessor de tanto que ele faz, o assessor merecia ganhar mais. É. Por isso que eu tenho essa ideia de trazer aqui, porque eu disse que eu conversei com a doutora Márcia aqui, eu toquei nesse assunto, né? Quantos habitantes nós temos em postos de causas, né? Por que postos de causas tem que ter 15 vereadores, né? Antes era menos. Aí ela caiu justamente para o Marquinha, era para ser mais pela proposta. Sim. De acordo com a Constituição Federal. Hoje nós poderíamos ter 21 vereadores. e nós estamos com 15, ou seja, 6 a menos. 6 a menos. E antes eram 12, né? Chegou a ter 12. Chegou a ter 17. Ah, é? O máximo que teve foi 17. Sim. O que eu me lembro, sim. Antes de ser 15 eram 12, né? Já chegou a ter 17 antes de ser 12. Ah, é? É. É. Teve umas histórias assim. Mas aí foi uma movimentação democrática da população, pedindo para diminuir o número de vereadores, e foi acatado. Foi acatado essa situação. E o que você, como parlamentar, o que você acha disso? Como cidadã, vai? Como cidadã, eu ia... Sim, completamente leiga, tá? Uma cidadã completamente leiga. Não, não tem necessidade. Eu também acho. Mas eu, como assessora, há quase 15 anos ali dentro, eu te falo, Poços comporta os 21 vereadores. Comporta. A cidade cresceu demais. Eu não sei se você tem costume de andar por aí. É muito grande, Manteiga. Tem bairro que você fala assim, aonde estou? Estou perdido. Não me deixa aqui sozinho, porque eu fico perdido aqui. Tem bairros por aí. Né? Então, você vê assim, é muita coisa para 15 vereadores. É. É muita coisa. Eu recebo lá, muita gente, quando liga na rádio, ah, eu estou no bairro Filadélfia, eu estou no bairro não sei o que lá. Esses dias eu precisei ir numa cliente que ficava numa rua, não sei aonde, entre o Filadélfia. Você sabe que eu tive que chegar para um motoboy e pedir para ele me ajudar? É. Porque eu não sabia chegar lá de cá. É muito grande, Poços. Me perdi uma vez no Jardim Europa. Me perdi, não sabia onde eu estava. E hoje, se você for ver, é um bairro que interliga com o outro. Exato. E você passa por umas vias que você nunca imaginou existir. Hoje, você vai para a PUC, você sai aqui no bairro Santa Augusta, Santa Maria. Você sai lá em cima. Aí, você faz bairro, não sei o que. Quando eu disse, você está na porta PUC. Sim. Não é? Sim. Cresceu demais a cidade. Cresceu muito. Então, Poços comporta os 21. E cabe todo mundo, esse povo, tudo lá? Os gabinetes são bem pequenininhos. Vem cá, aqui dá o direito da gente... É um bichinho aí? Sabe o que que é? É o calor, né? Acho que fica do calor. É, os bichinhos vêm mesmo, as luzes acesas. Os marimbondinhos vêm fazer uma visita. Eu acho que gostava de você, viu? Ah, que bom, ué. Porque aqui não vem... Deve ser marimbondo. Esse é um marimbondinho, sim. Porque se fosse marimbonda, acho que viria para cá. Esse é um marimbondinho. Tem umas abelhinhas aí também. Muito bom. Que bom te receber aqui, viu? Se você quer deixar alguma mensagem para o pessoal, alguma recomendação, para as pessoas interessadas em conhecer mais o trabalho do assessor parlamentar, para as pessoas que querem conhecer mais a nossa política, principalmente a nossa política local, porque não muda muito, né, Lucimara? Muda muito. Aliás, eu quero fazer essa pergunta. Muda muito uma assessoria municipal para uma estadual, para uma federal? Ah, muda, né? Muda. Você está falando de quê? Muda de salário ou muda de trabalho? Muda de salário. O número de assessores é muito maior, bem superior. É uma demanda muito grande, né? Então, muda. O trabalho em si, as proposituras são as mesmas. Quem me ouve falando assim, propositura vai estranhar. Os projetos, a documentação burocrática são maiores, infinitamente maiores, porque a proporção é muito maior. Você vai pegar uma demanda do Estado de Minas Gerais. Ah, mas ele foi eleito lá por aquele pedacinho. Não, mas ele foi eleito daquele pedacinho, mas querendo ou não, ele é um deputado estadual. Então, ele está ali... É o Estado de Minas Gerais, que é imenso, né? Agora, você imagina isso numa Câmara de Deputados Federal. Nós vamos lá para Brasília. A demanda é muito maior. Aí é em nível de Brasil, né? É muito maior. O fluxo de pessoas é muito maior. O fluxo de solicitações é gigantesco, né? A verba que eles têm para gastar é imensa. É uma outra coisa que nós não falamos, mas os antigos que ali estavam dentro da Câmara sempre falavam da Câmara sem enxuta. E nós realmente temos uma Câmara enxuta. Vereadores não têm telefone celular, por exemplo, em algumas cidades. Alguns vereadores têm celulares fornecidos pela Câmara. Nós não temos. Nós não temos motoristas. Nós não temos carro. Então, o carro é particular do vereador. O celular é particular do vereador. O carro é do assessor. O celular é do assessor. Hoje nós temos um celular do gabinete. Mas usa muito o meu celular e o celular da Aline também. Então, isso tem que deixar bem claro para a população. Porque eles acham que a gente gasta rios e fundos ali dentro. Quando, na verdade, não existe isso. Não. Não existe. Exato. Você usou uma palavra. Eu estava falando de alguns jargões usados. Porque eu vejo assim que dentro da política, e aí vai vocês também como assessores, vocês usam muitas palavras técnicas. Usamos. Que fica longe do conhecimento da população. Que jargões são esses que ficam usados? E, no meu caso, ficava bem longe também. Porque foi, por exemplo, nós temos emendar e ementar. E aí? Entendeu? Quando eu entrei dentro da Câmara, eu não tinha noção qual era a diferença de uma para a outra. Emenda é quando você vai fazer uma emenda. O nome já diz. Uma emenda no projeto. Acrescentar algo no projeto. Isso. Isso. Imentar. Imentar. Desconheço. É o texto que vem em cima do projeto. É o que descreve, em poucas palavras, o projeto em si. Isso é uma emenda. Eu sabia. Eu via os caras falassem assim. Não, o pedido de vista. Eu via que eu falei. Gente, o que esse cara tá falando? Pedido de vista. Eu vou entrar e falei. Que significado da palavra? Pô, Google, né? Seu Google. Responde pra mim. O significado da palavra pedido de vista. É que a pessoa, o vereador, o deputado, ele quer um pouco mais de tempo pra verificar. Eu quero mais tempo pra verificar e tal. Eu falei. Gente, por que que usa esse pedido de vista? Por que que não pede, então... Usa uma palavra menos, vamos dizer, mais... Menos complicado, né? Mais coloquial, né? Vamos dizer assim. É. E nós temos decretos. Decreto de lei, não sei o que lá, o que é isso? Isso. O decreto de lei, por exemplo. Se o vereador vai conceder a um cidadão o título de cidadania, é através de um decreto de lei. Porque são normas diferentes pra cada assunto. Então, nós temos projeto de lei, decreto legislativo, decreto executivo, que aí é diferente, que compete ao executivo, não compete ao legislativo. Então, vem de lá pra cá. Nós temos anteprojeto de lei. Então, o que que é esse? O que que é anteprojeto de lei? Eu posso criar uma lei, mas ela vai estar, por exemplo, criando obrigações ao executivo. Não, eu não posso, porque é inconstitucional. Então, eu vou fazer um anteprojeto de lei e encaminhar o executivo solicitando que ele crie e mande para a Câmara um projeto de lei, porque é de iniciativa do executivo. Agora, você pensa bem que coisa mais burocrática, né? É burocrático. É isso que eu tô pensando. Ô, Lucas, mas quando nós entramos eu e o Joaquim, nem eu nem o Joaquim entendemos nada. Então, como é que vocês faziam? Eu fui estudar muito. Nesse tempo que ele me convidou até eu começar dentro da Câmara, eu estive na Câmara pela primeira vez, acompanhei uma sessão, eu solicitei para o pessoal da Câmara se eu conseguiria um regimento interno. Porque tá tudo ali, detalhado. O que pode, o que não pode ao vereador. O que cabe, o que não cabe ao vereador. E eu debrucei sobre esse regimento interno. Hoje teve muita mudança já no regimento interno, mas eu fui atrás. E dali eu comecei a explicar para o Joaquim, Joaquim, é isso, isso e isso. Ah, que bom, filho. Peguei um outro regimento interno, dei na mão dele. Falei, ó, esse aqui é seu. Para você tiver alguma dúvida, você consulte. E eu tenho o meu. A lei orgânica municipal. O que rege o município está na lei orgânica. O que pode, o que não pode. De quem que é a obrigação, de quem não é a obrigação. Todo mundo fala hoje para você assim, a calçada em frente à sua casa é obrigação do executivo. Não é. A obrigação da sua calçada é sua. Ela está, ela é pública, mas ela faz parte da sua casa. Então a responsabilidade é sua. Se tiver mato, se tiver um buraco, a responsabilidade é sua. Não é a prefeitura. Não, não é a prefeitura. E as pessoas acham que é o executivo que tem que ir lá e arrumar a calçada dele, né? Sim, isso mesmo. Vou dizer uma coisa para você. Estou pensando em ser candidata a vereador e você vai ser minha assessora. Olha, vamos lá. Vamos lá. As ideias. Eu, graças a Deus, não me vi assim sem emprego, não. Graças a Deus. Eu acredito. Quando eu deixei, quando acabou o mandato do Joaquim, para eu começar com o Silvio, eu fui convidada por outros vereadores que lá estavam e estavam tentando a reeleição e fui convidada para o vereador de candidatos que nunca tinham entrado na política. Quando eu pego uma coisa para fazer, eu gosto de fazer bem feito. Muito bem. Por isso que eu chamei para que você viesse aqui para a gente contar esses bastidores aí. Eu estou falando isso aí para você, mas eu acredito assim, que se você amanhã, por ventura, resolver ser uma candidata a vereadora e se eleita, você não vai ter o menor problema com relação à legislação, à leis, ao que pode e ao que não pode, você vai entrar pronta. Porque eu acredito que mesmo esse cara que é um advogado, um cara que tem um conhecimento de política e tal, ele não chega pronto em um gabinete, ele não chega pronto para uma gestão. É o dia a dia que ele vai. E acredito que o vereador vai aprender, mesmo lá para a segunda, terceira gestão, que ele vai aprender alguma coisa. Não, dá para pegar bem. É, são quatro anos. É, são quatro anos, dá para pegar bastante, sim. E tem que ser comprometido. O vereador tem que estar ali nos eventos que acontecem, ele tem que estar ali na sessão ordinária, ele tem que estar por dentro do que vai para a sessão ordinária, ele tem que estar presente na comissão permanente. dentro das comissões permanentes nós ainda temos algumas outras comissões. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Meio ambiente, a comissão de meio ambiente, nós temos dentro dela a comissão das águas. que é um trabalho, assim, magnífico. Foi uma criação, inclusive, da doutora Regina no primeiro mandato dela. Eu participei, junto com o Joaquim, de entrar em barquinho e ir para o meio da represa colher água. de entrar no meio do mato, atravessar e ir lá no riozinho para colher água. De ir dentro da INB. Entendeu? É um trabalho muito bonito da comissão das águas. Então, são vários passos e ele tem que estar ali, ele tem que estar vivendo o dia a dia da Câmara. Mesmo que ele não vá todo dia, mas ele tem um assessor dele que passa tudo para ele. Exatamente. Então, o assessor é realmente o esteio. É importante. É a estrutura. É importante. Muito bom. Parabéns pelo seu trabalho e dos seus companheiros também. Obrigada. Tá? Obrigada. Você quer acrescentar algo mais aí? Não, só quero agradecer muito vocês pelo convite. Foi assim, na hora eu até falei para você que por eu ser tímida, não parece? Tímida? Mas eu sou tímida. Eu sou bastante tímida dependendo das pessoas que eu não conheço. Isso eu sou ainda bem reservada. Mas assim, eu quero agradecer muito vocês. Agradecer todos esses vereadores ao qual eu estive junto. Agradecer muito o Paulo Tadeu. Toda vez eu agradeço muito o Paulo Tadeu. O Paulo é um grande amigo meu, ele sabe disso. Mando. Mando sim. Pode deixar. E agradecer as pessoas que sempre estiveram do meu lado, que sempre acreditaram. Que é a minha irmã, que é servidora pública, há 23 anos. Ela trabalha... Hoje ela é responsável por um setor bem complicado da prefeitura, que é o Cadastro Imobiliário. É complicado isso, né? É bastante, né? Ela é responsável por ali, por todo o setor. Ela tem o cargo também dela ali. Ela é concursada, mas ela ocupa um cargo hoje de confiança. E desempenha assim com máxima destreza. É isso, é isso que a gente... Eu quando falei pra você que eu sou... Veja bem, né? Porque você falou que você tem uma irmã que é servidora pública. Eu quando falei de estabilidade de emprego, eu falei com relação aos maus empregados. Eu entendo. E a gente sabe que tem. Em qualquer lugar, em qualquer empresa. Só que numa empresa privada, você pode pegar esse carro e falar, meu amigo, tchau. E quando o cara tem estabilidade, a coisa é complicada. É, mas por isso tem as investigações ali dentro da prefeitura. Tem as providências, né? Esperamos que tenha mesmo. Mas vamos lá. Ficou bom pra você assim? Ficou ótimo. Pra nós ficou de muito bom tamanho, né, companheira? Ótimo. Eu vou deixar um abraço pra todo mundo. Pra todos os assessores que trabalham comigo, que já trabalharam comigo. A gente continua com uma grande amizade. Nós temos os grupos de WhatsApp de todos esses mandatos. Então, a gente sempre tá se falando, os que já foram, os que estão, os novatos. Então, fala pra esse povo aí que você esteve aqui no Café com Manteiga. Se inscrever ele lá, né, Lucas? Vou avisá-los. Acompanhar o nosso trabalho aí. Parabéns pelo trabalho de vocês, pelo trabalho do Lucas, né? O seu, Manteiga. Não conhecia esse outro talento seu. Não sei se é talento. Eu tento, né? Foi uma conversa muito gostosa, bem descontraída. É, aqui a gente traz. Conversa de amigos. É, exatamente, sabe? Aqui a gente traz as pessoas pra bater papo. Não é nada de trazer as pessoas pra dar prensa, pra ficar cobrando. Sim. Nossa conversa aqui é outra. É uma coisa bem amena, bem light mesmo, sabe? As pessoas que prestam bons serviços pra nossa comunidade, em qualquer nível, são as pessoas que nós queremos aqui, os amigos. É isso. Nós estamos lá no gabinete. O gabinete nome tá à disposição do cidadão e de vocês, viu? Obrigado. Gente, vamos embora então, porque a Lusumara também precisa ir embora. Você não foi pra casa ainda, né? Não, ainda não. E agora saiu direto do gabinete e veio pra cá pra gente bater esse papo. Nós fechamos mais esse Café com Manteiga. Nós estamos em todas as plataformas. Vai me ajudando aí, Douglas. Nós estamos no Diz, Spotify, no Instagram, no Facebook, no YouTube, né? Você pode se inscrever, acionar o sininho e toda vez que tiver um episódio novo, você vai receber a notificação e vai assistir os nossos episódios. Tá bom? Um abraço. Muito obrigado. Mais uma vez. Obrigado. Eu que agradeço. E na próxima quinta nós estamos aqui com mais um Café com Manteiga. Fica em paz, na fé. Até lá. Tchau.